Vem, Espírito Santo, enche essa sala com o seu poder, com a sua verdade e com a sua graça. Gui, minha cara tradutora, permita-nos de trazer consciência a esse tempo que nós vamos passar juntos. Em nome de Jesus. Bem-vindos a todos. É muito bom ver tantas faces sorrindo. O problema que eu tenho é que eu trabalho em teologia e em trabalhos humanitários. Também é um grande privilégio de servir como uma consultora para grupos como o World Vision e o World Relief e o Centro de Jimmy Carter para o Trabalho Humanitário. E eu posso te dizer que dessas experiências eles trabalham muito duro. Então, um dos ex-embaixadores dos Estados Unidos e presidente da World Vision Internacional ele disse que do nascimento ao túmulo em grande parte do nosso mundo supostamente moderno A violência marca a vida daquelas nascidas meninas. Não devemos nos surpreender quando as meninas são usadas, na melhor das hipóteses, como burros de carga humanos. E, na pior, como escudos. Onde é melhor eu ficar para não dar microfonia? Não devemos nos surpreender quando as meninas são usadas, na melhor das hipóteses, como burros de carga humanos. E, quando as pessoas tentam trabalhar para melhorar as suas vidas. De acordo com o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que saiu da Convenção Batista do Sul, ele disse que o mais sério desafio mundial é a privação e o abuso de mulheres e meninas. em grande parte causadas por uma falsa interpretação de textos religiosos cuidadosamente selecionados. Isso tem sido uma crescente tolerância à violência e à guerra. Além do sofrimento humano inescrupuloso, quase constrangedor reconhecer que há um efeito devastador sobre a prosperidade econômica causado pela perda de contribuições de pelo menos metade dos seres humanos da Terra. Eles são metade da população humana. Isso não é apenas uma questão feminina. Não se limita aos países mais pobres. Isso afeta a todos nós. Então, eu tenho sido uma grande fã da Marcia Thin. Ele é um professor de economia em Harvard. Ele ganhou um prêmio Nobel em economia por causa dos dados que ele estudou de 1990 que 100 milhões de mulheres estão desaparecidas do planeta. Isso é considerado um holocausto de gênero. Isso agora é provavelmente mais próximo de 200 milhões de mulheres. Hoje. Em grande parte por causa da pornografia e de tráfico humano que nós toleramos. Então, ao mesmo tempo que a Marcia Thin estava fazendo sua pesquisa, a maior missão organizada do mundo, a Batista, eles foram tomadas por complementarianistas. E eles pressionaram a mulher fora da liderança nos campos missionários. Isso teve desdobramentos trágicos humanitários. Porque mulheres missionárias são muito próximas a outras mulheres e crianças. Elas entendem o sofrimento e elas trazem as autoridades. E Jimmy Carter trazia os relatórios delas para Washington. Por causa da perda desses aliados que eram missionários, o mundo perdeu tantas aliadas. E as Nações Unidas e as Nações Unidas entrou, entrou o gap. Interviu, tomou a ação. Eles criaram a comissão do status da mulher. E eles se encontram todo ano em Nova Iorque para estudar como eles estão se saindo nos objetivos do milênio. Coisas como aumentar a alfabetização, melhorar os cuidados com a saúde, melhorar o status econômico entre as pessoas mais pobres, diminuir guerras e conflitos e muitos outros projetos. O que eles acharam é que a igualdade entre mulheres é o maior agente para crescer esses objetivos do milênio. Então, aqui estão alguns dados dessa pesquisa. Eles estudam todos os anos. Entre 35% e 70% entre 35% e 70% das mulheres em todo o mundo sofreram violência ou física ou sexual. 650 milhões de mulheres foram forças a se casar antes do ano de 18 anos. Dos 40 milhões de escravos, mais de 90% são meninas e mulheres exploradas pelo comércio sexual global. 600 milhões de mulheres vivem em países sem leis contra a violência sexual. O crime mais subnotificado em todo o mundo. Todas as formas de violência contra as mulheres aumentam durante a guerra. desastres e deslocamentos. Claro, algumas mulheres têm trabalhado contra essas tragédias. Na verdade, as mulheres estão à frente do ativismo para suportar as mulheres. Nós temos da Liberia, Lima Gobui e Ellen Johnson Sirleaf. Nós temos da Liberia, Lima Gobui e Ellen Johnson Sirleaf. Elas ganharam em 2011 o prêmio Nobel. As suas histórias são incríveis. 14 anos de guerra civil na Liberia. Lima Gobui liderou um exército de pacificadoras, de mulheres que estavam lutando pela paz. Suas armas eram oração e jejum. Todo dia, as mulheres sentavam na frente da capital usando roupas brancas. Na frente do ditador Charles Taylor. Estavam arriscando a vida, o assassinato. Elas encheram o escritório dele. E se recusaram a sair até que a paz fosse negociada. Elas ameaçaram de tirar suas roupas. Que naquela cultura era a maior ofensa ver uma mulher nua. Funcionou. Eu te disse que elas estavam orando e jejuando. E elas ganharam a paz. A primeira presidente da Liberia foi a Ellen Johnson. A mulher de Deus. Ela dobrou a paz da Liberia entre grupos étnicos diferentes. E o número de mulheres no escritório. O que foi? Qual foi? O que é? O produto nacional do país. Alguém me ajuda a traduzir. É o PIB. É o PIB. É o PIB. O PIB deles. Aumentou muito. A educação fundamental era obrigatória e de graça. Nenhuma tolerância para a corrupção. O compromisso para a educação das mulheres fez um desdobramento muito grande econômico e social. No mundo inteiro, 5 milhões de meninas a menos vão à escola do que meninos. Principalmente porque as meninas não têm produtos menstrual. Em grande parte, em Quênia, essa mulher, a Margaret Colbia, secretária de Assuntos de Gênero, providenciou um milhão de modos para as mulheres em 2019. Isso foi celebrado pelo documentário que ganhou o Oscar. A menstruação não deve ser o final da educação de uma mulher. Então, nós temos do Iêmen, a Tuakul Carmen, também ganhou em 2011 o Prêmio Nobel da Paz. Ela desafiou a antidemocracia e também os conservadores religiosos para aumentar a idade de casamento mínima acima de 17 anos. Ela foi chamada a mulher de ferro do Iêmen. Ela parece forte, não é? Ela ganhou grande apoio dos direitos de mulher e foi reconhecida pelo seu trabalho de construir a paz. Isso não está só por aí flutuando, esses dados. Porque quando você adiciona mulheres a todos os times masculinos, não para tirar os homens, mas para trabalhar juntos, o lucro aumenta, e práticas que não são éticas diminuem. E as pessoas aprendem a ouvir umas às outras através das suas divisões. Eles encontraram através da pesquisa das Nações Unidas que quando as mulheres tomam liderança em agricultura, nós temos 30% menos de pessoas com fome. Isso são 150 milhões de pessoas no ano. Então, a igualdade das mulheres é pro-life. Por mais que as mulheres representem só 40% dos trabalhadores da agricultura, as mulheres representam 20% das que possuem as terras. Elas dominam o trabalho não pago. Elas têm que voltar para casa para cuidar das crianças e dos mais velhos. Elas ganham 23% menos do que os homens quando praticam trabalhos semelhantes. Quando a raça e a etnicidade são consideradas, a diferença de pagamento entre homens brancos e mulheres de cores é a maior diferença que existe. Mas as mulheres estão mudando a narrativa. Em Pakistan, duas meninas, nós vamos chamá-las Shazia e Amir, parte do trabalho da World Vision. Elas decidiram desafiar os níveis de analfabetismo. Esse é um grande problema ao redor do mundo. As únicas mulheres na sua comunidade que poderiam ler era Shazia. E ela começou a educar as meninas na sua vila. Então, quando as pessoas alfabetizadas aumentaram o número, as meninas não poderiam ser atrapasseadas pela sua fonte de renda. Isso aumentou a confiança das meninas, a sua capacidade econômica e financeira. Porque, quando as mulheres recebem dinheiro, elas investem nas suas famílias e comunidades mais do que duas vezes os próprios homens. E, por essa razão, organizações seculares humanitárias priorizam a igualdade de mulheres e o alfabetismo, a alfabetização das meninas. Então, isso veio do meu trabalho com o centro do Jimmy Carter. Eu conheci homens semelhantes do norte do Iraque. Jimmy Carter traz mulheres de ao redor do mundo para o seu centro, que é lá nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. E, daí, as mulheres do norte do Iraque começaram a falar sobre ISIL. A maneira brutal que eles estavam tratando mulheres e garotas nas suas vilas. Então, eles pegaram e levaram esse relatório para Washington. Nada foi feito. Então, teve um genocídio de 80 pessoas. Em 2014. 3,000 garotas foram feitas escravos do sexo. E Nadia Murad. E Nadia Murad. Ela escapou. E ela conheceu a esposa do George Clooney, Amal Clooney. Ela é uma ativista humanitária do Líbano. E eles vão prosseguir os perpetradores no Hague. Então, ela vai processar os perpetradores dessas vilas. Nas leis internacionais, no Conselho Internacional. Então, em 2018, Nadia. Então, em 2018, a Nadia. E Denis McGuiggey. E Denis McGuiggey. Um médico que trabalha com sobreviventes de abuso sexual. Receberam o Prêmio Nobel da Paz em 2018. Então, aqui está uma foto do Líbano, onde a minha família vem. As mulheres do Líbano estavam lutando contra as leis coloniais. Que se um homem casasse a mulher a qual ele estuprou, ele não seria julgado. Essas leis vão bem lá para trás, para 1800. Então, as mulheres que foram estupradas, elas eram forçadas a casar com esses estupradores violentos. Mas elas lutaram contra isso. Quantos de vocês estiveram no Líbano? Essas são as calçadas bonitas e longas ao redor do oceano. Elas penduraram vestidos de noiva em forcas. Elas sentaram na frente do Capitório. Vestidas com vestidos de casamento cobertos em sangue. Elas ganharam a batalha delas. O desafio para desenvolver esse humanitarianismo é... Dá prioridade para a igualdade das mulheres. Então, a pergunta é... Então, a pergunta é... As ações humanitárias dos igualitários podem ser melhores do que as ações humanitárias dos complementaristas? No DRC... É a capital do estupro do mundo. A doutora britânica Lynn Lucey Era uma boa amiga dos sobreviventes do estupro. Uma cristã devota. E ela pediu as igrejas de abençoar e não excluir os sobreviventes do estupro. E ela encorajava as igrejas a acolherem, não rejeitar os sobreviventes do estupro. As comunidades cristãs, normalmente, elas acreditam que as vítimas do estupro mereceram o estupro, não que elas sofreram. Um lugar que você quer encontrar suporte e acolhimento é na igreja. No mesmo país, cinco anos depois... Um colega meu ensinou a mensagem bíblica da igualdade bíblica. Vindo do Kênia, ele teve que viajar por dois dias e seu ônibus ficou atolado na lama muitas vezes. Ele estava trabalhando com uma organização cristã muito complementarista. Mas depois dos seus treinamentos, muitas coisas mudaram. E isso chegou até os Estados Unidos. E durante uma conferência para cristãos humanitaristas, O vice-presidente da companhia chegou até a Mimi e queria conversar com ela. Você não consegue inventar essas coisas. Eu estava ensinando a igualdade bíblica. Eu estava um pouco nervosa. Ele pegou e falou para a Mimi, eu prometo, eu vou fazer o meu melhor. Para suportar a igualdade feminina como cristão. Porque nós vimos o impacto que teve. Mas eu só posso ir até um ponto. Mas foi uma grande parte, um grande caminho. Então, nós também trabalhamos em Cambódia. Centro para o tráfico sexual no mundo inteiro. Um lugar para acolher os sobreviventes. Por causa do estigma cultural. Homem é como um anel de ouro. Mas mulher é como tecido branco. E quando o tecido branco cai na lama, Nunca fica limpo de novo. Mas um anel pode simplesmente ser polido e está bom de novo. Os dois, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Não tem um é ouro e o outro é tecido. As mulheres são criadas na imagem de Deus e remuncadas na imagem de Cristo. As mulheres são criadas à imagem de Deus e recriadas à imagem de Cristo. Não anel de ouro, não tecido branco. Simplesmente a cruz de Cristo. Então, muitos grupos estão trabalhando lá muito duro. Para acabar com o tráfico humano. Para mapear como isso trabalha. Essas pessoas são muito espertas. Junto com o ensinamento bíblico da dignidade da mulher e do homem. Então, isso cria confiança nos sobreviventes que não foi a culpa delas. Esses ensinamentos diminuem os números de reentrada dessas vítimas no mundo do tráfico sexual. Então, nós estamos trabalhando com esses grupos e colocando esses esforços humanitários nos seus programas. E a World Vision tem canais de comunicação para o gênero. Para promover a igualdade bíblica como um princípio bíblico. Então, nós fomos à África do Sul para ver como estava indo as coisas. Lá, eu conheci um menino que estava no ensino médio, que estava jogando futebol, chamado Munir. Ele era tão talentoso que o seu sorriso era grande e... Eu não vou traduzir o... Mas era um sorriso muito grande. Muito bonito. Muito popular. Esse menino era muito popular. E ele falou, por que minha irmã deveria passar todas as noites carregando água, preparando jantar, limpando, enquanto eu jogo futebol e estudo para as provas? Ele falou, ela é a pessoa que vai para o colégio. Ela tem brains, eu tenho músculos. Ele disse, ela é a que vai para a faculdade. Ela tem um cérebro, eu tenho músculos. Então, ele começou a carregar água para sua irmã. E todos os meninos na sala dele começaram a fazer a mesma coisa, porque ele era tão popular. Ele é um influenciador, um líder de opinião. E também nós tivemos uma classe de como cozinhar culinária no Quênia. Para homens. Então, eu sei, porque eu tive um aluno de doutorado que fez estágio conosco nos Estados Unidos. Do leste da África. Ele não tocava comida. Não. Não tocava comida. E eu disse, como você vai comer o almoço? Ele foi sem almoço. E daí eu perguntei para ele, como você vai comer o almoço? E ele continuou sem comer. Isso é um estigma. Isso é um estigma. Aqui está uma foto. Olha a expressão dessa menininha olhando para o homem mais velho, cozinhando, tipo... Foi uma revolução absoluta. Isso foi muito esperto, muito sábio. Eles estavam, aos poucos, quebrando esse estigma de as funções de cada gênero. Foi uma coisa tão pequena, no nosso ponto de vista. Mas teve um impacto enorme. Now, one of the girls... Let's see if this is going to work here. I can't read that, but... One of the girls... One of the girls in East Africa... Okay. So I'm going to have to learn Portuguese. That's really clear. That's okay. I'm just... I need to... I need to improve. Okay. So one of the girls in our classes in East Africa said, My mother gave birth to girls. Is this one? My mother gave birth... It's... Okay. Okay, sorry. My mother gave birth to girls. This one. Okay. Thank you. So my mother gave birth to girls. You can just read it. So she said... Minha mãe deu à luz apenas a meninas. Então, meu pai se casou com uma segunda mulher porque queria um filho homem. Quando minha madrasta deu à luz um menino, meu pai tratou nós, meninas, como nada. Eu odiava ser menina porque me via como sem valor. Eu não queria ir para casa depois da escola. Mas a mensagem que você ensinou sobre o valor das mulheres me mudou. Comecei a acreditar em mim mesma, pois aprendi que Deus não criou homem e mulher como iguais. Porque Deus criou homem e mulher como iguais. So really, all of us have stories like this. It's not just East Africa. It's not Cambodia or the Middle East. We all have stories like this. Então, no mundo inteiro tem histórias como essa. Não é só no Cambódia, no leste da África ou no Líbano. O mundo inteiro tem histórias. And that's why we're here in Brazil to talk about... Biblical leadership really means responsiveness to God's Word and God's Spirit. E é por isso que nós estamos aqui no Brasil para dizer que a liderança feminina é uma resposta ao Espírito Santo e à liderança do Espírito Santo. When you think about it, how astonishing we have two Old Testament books named after women. Quando você pensa em quão fortes são as mulheres, nós temos dois livros do Antigo Testamento que têm o nome de mulheres. Esther é honrada por publicamente desafiar o seu marido e rei. Nós temos Ruth, que começou as negociações de casamento com Boaz. E a mulher dos cantares de Salomão, ela que foi atrás do seu marido. Mulheres foram profetizas que corrigiram os sacerdotes e os reis. As mulheres eram líderes de negócios. Líderes militares. Diplomatas, líderes políticos. Então, mulheres foram criadas na imagem de Deus para um resgate forte. E quando nós trabalhamos em outros países que não têm acesso à Bíblia, nós somos muito cuidadosos ao falar que os dois, Adão e Eva, estavam no jardim quando eles foram tentados pelo mal. E os dois escolheram desobedecer a Deus. Em alguns países que eles não têm acesso à Bíblia, eles acham que só a Eva estava ali, só ela que ouviu a serpente e que Adão estava longe trabalhando no jardim. Então, é muito importante quando nós vamos ao redor do mundo e distribuímos Bíblias que têm boas traduções. Que elas são distribuídas igualmente ao redor do mundo. Porque as Nações Unidas também reconheceram que quando as pessoas têm problemas, eles não vão aos seus líderes políticos. Eles vão aos seus líderes de fé. Isso é pela razão pela qual o Sermão da Vitória foi tão importante, porque os líderes religiosos têm que ter essa empatia espiritual. Eles precisam ser confiados e eles precisam saber da dignidade e o valor das mulheres e das garotas. Então, eu vou rapidamente dizer que há muitas pesquisas sobre quanto lento foi para trazer as mulheres em liderança na academia e no trabalho humanitário. Então, eu vou rapidamente falar quão devagar foi esse processo de começar a trazer mulheres a liderança no mundo de negócios e também no mundo acadêmico. Especialmente em organizações cristãs. Os evangélicos têm uma dificuldade de entender que existe esse preconceito, que existe esse gap. Por mais que as mulheres tenham duas vezes mais títulos que os homens, elas têm uma dificuldade de atingir os mesmos status economicamente. Em fato, Alan mencionou a sociedade teológica evangélica. Então, o Alan, na palestra anterior, ele mencionou a sociedade teológica evangélica. Eu sou uma membro. Aproximadamente 5 mil membros. As mulheres representam simplesmente só 7%. Nós acabamos de eleger a primeira mulher presidente na história dessa sociedade. Eu estive lá e chorava. Eu não podia acreditar, eu estava tão grata. 20 anos de trabalho. Mas, você sabe, a pesquisa que nós encontramos, essa é a sociedade aqui. Essa é a terceira da esquerda para a direita. Essa é a sociedade teológica. A pequena, pequena mulher. Mas está mudando. Você pode ver aqui, pelo tamanho da barra, a proporção é muito pequena. Mas está mudando. Então, nós estamos grátis. Então, nós estamos grátis. Então, a gente está descobrindo que quando existe tanta diferença, é difícil para os homens entender essa diferença entre eles e as mulheres. Uma pesquisa feita em 2012, na Dinamarca, constatou que 80% das mulheres sofreram algum tipo de assédio sexual. Quando nós perguntamos aos homens, qual porcentagem das mulheres sofreram de assédio sexual? Eles disseram 31%. Quando os homens foram perguntados, qual porcentagem você acha que as mulheres sofreram assédio sexual? Então, na cabeça deles, achavam que era só 31%. Mas, na verdade, era 80%. E parte disso é porque existe um preço muito grande a ser pago quando as mulheres contam o que aconteceu com elas. E isso é importante lembrar que em sistemas abusivos, em sistemas abusivos, eles são marcados por quatro qualidades. Falta de empatia, impunidade, gêneros, papéis tradicionais dos sexos, e dominação, autoritarismo. O que nós estamos percebendo é que a pornografia cultiva todos esses problemas. A pornografia talvez seja uma das indústrias mais lucrativas no mundo. 6 bilhões de dólares em 2018. Somente em 2018, 6 bilhões de dólares, o que representaria 30 bilhões de reais. Tem mais visitantes do que Amazon, Netflix e Twitter juntos. Mais de 60% dos homens nos Estados Unidos usam pornografia. E isso não tem diferença entre os cristãos e os não cristãos. As pesquisas mostraram que as pessoas que usam pornografia são menos propensas a aproveitar as relações sexuais saudáveis. Eles têm mais problemas com fidelidade, têm mais traição. O pornografia sexual desumaniza as mulheres. E a estimulação sexual estava vendo as mulheres nascidas. Então, a pornografia desumaniza a mulher. Então, eles achavam que ver uma mulher pelada era um estímulo. Mas agora, esse estímulo sexual está machucando cada vez mais mulheres, cada vez mais jovens. É como heroína, uma droga. Você precisa mais e mais e mais. E quanto mais jovem você é quando você começa a assistir pornografia, o mais difícil é para você parar de assistir. Mas ainda está em todos os lugares na internet. Então, o que as igrejas podem fazer a respeito disso? As igrejas podem trabalhar fielmente em estimular os seus líderes. Como Jesus desafiou os líderes nos quatro evangelhos. Ele diz que os reis das nações dominam sobre elas, mas vocês não serão assim. Liderança é sempre e fundamentalmente sobre serviço. E todos os cristãos são chamados a servir. Todos nós queremos ser líderes. Nós recebemos jovens na CBE que querem ser líderes. Mas nós temos que mudar o foco e ver a liderança como Jesus via. Não como autoridade, mas como serviço. E agora, mais do que nunca, nós temos que fazer times de liderança. Para modelar, exemplificar a liderança como Jesus fez e como Paulo fez. Esses times foram tão poderosos através da história. Sojourner Truth and Frederick Douglass. Sojourner Truth and Frederick Douglass. Teresa of Avila and Juan de la Cruz. Teresa of Avila and Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, ok. And then also Paul the Apostle who worked with, sorry, Jerome, the church father who worked with Paula and her daughter Eustochium to create the Latin Vulgate, the best Bible we have. Então, Jerônimo trabalhou com Paula e com a sua filha Eustochia para traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, que é a Vulgata, que é a Bíblia base de quase todas as línguas que a gente tem hoje, todas as traduções que a gente tem hoje. Nós também temos Paulo e Tekla na Turquia. Paulo e Júnia. Os apóstolos. Então, o que nós podemos fazer para crescer essa empatia? Fazer o que nós estamos fazendo hoje. Escutar a Escritura, a Bíblia e mulheres. E a parceria entre homens e mulheres. Então, muitos vieram a essa conferência para serem voluntários e fazer estágio. E aprender com organizações que estão fazendo um bom trabalho. Eu posso te garantir, nós precisamos de você. O que nós podemos fazer para parar um pouco essa impunidade? Aprender os sobreviventes e conhecer os fatos. Aprender os hábitos de predadores. Requerir a prestação de contas dos líderes. Ter sistemas de prestação de contas. E líderes, normalmente, eles se sentem muito sozinhos. Sem suporte. Nossos pastores têm os seus próprios pastores. E eles têm acesso a conselheiros e diretores espirituais. A Igreja Católica requer testes antes de você se tornar um sacerdote, um padre. E nós temos que nos lembrar, como Flannery O'Connor nos disse, O primeiro produto de autoconhecimento é a humildade. A humildade vai um longo caminho. Como uma anedota para a impunidade. Nós precisamos de líderes que têm autoconhecimento e são humildes. Como nós podemos definir essas funções sexuais? Vamos discutir pornografia. E os dados das organizações humanitárias. E os negócios que dizem as mesmas coisas. Aprenda como dividir a autoridade. Os casamentos que fazem isso são mais saudáveis, mais felizes. São menos abusivos. E têm crianças que são mais felizes e se desenvolvem muito bem quando se tornam adultos. A Bíblia ensina mutualidade, não hierarquia no casamento. Nós precisamos ver os perigos de pastores e líderes. Que cristianismo é uma fé que tem só lugar para a liderança masculina. John Piper disse que o cristianismo tem um papel masculino. Na verdade, o cristianismo tem um papel de Jesus nisso. Tem um sentimento de Jesus nisso. Jesus é o Antropósio, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. E para fechar, nós temos que ter líderes que refletem os frutos do Espírito. Essa deveria ser a primeira qualidade, não masculinidade, mas fruto do Espirituidade. Eu, felizmente, conheço muitos homens que têm os frutos do Espírito e são humildes. Como nós aprendemos no nosso devocional essa manhã, infelizmente, tem algumas pessoas na liderança que não conhecem isso muito bem. Então, thank you very much, my dear translator, and the dear tech team, and all of you for listening. Aplausos